As atividades no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o CETEC, ficaram paralisadas por dois anos. O governo federal deve investir cerca de 110 milhões de reais na reabertura da estatal. Ela passou por tentativa de processo de privatização que foi barrada em 2021 pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de ser um setor estratégico. A atuação da CETEC é uma área intensiva em conhecimento, onde o principal capital que nós temos neste tipo de empreendimento são as pessoas extremamente qualificadas que ali trabalham, que ali atuam nos diferentes projetos, nos diferentes desenvolvimentos. Então, você ter uma empresa como essa no Estado, e não somente a CETEC, mas também vários outros elementos que nós temos no Rio Grande do Sul, que se somam a CETEC, faz com que nós tenhamos pessoas que queiram estar aqui no Rio Grande do Sul, vinculados a esta área do conhecimento, a este setor que é extremamente estratégico dentro do contexto global e econômico. A fábrica, instalada na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital, foi construída em 2008. O CETEC é a única empresa a produzir semicondutores e chips no país. Um país, para ser competitivo, ele tem que investir em tecnologia. A produção de semicondutores, os chips, além do desenvolvimento tecnológico na fabricação desses circuitos integrados, eles são estratégicos para a microeletrônica, para diferentes setores, como a internet, a saúde, o agronegócio, a indústria ponto quatro zero e a nanotecnologia. Esse é um processo de tecnologia, é um processo de longo prazo, mas que temos que começar já, pois estamos muito atrasados. A nova tecnologia é perene e o país, em conseguir produzir mais barato, vai exportar, se beneficiando dessas possibilidades do comércio exterior. Desta maneira, o Brasil pode ficar menos dependente do mercado externo, atendendo a nossa demanda e passar até para exportar para o mercado externo, sobretudo na América Latina, e se tornar um polo industrial tecnológico aqui na nossa região. O CEITEC também tem papel fundamental na geração de empregos. Na cerimônia desta terça-feira, o governo do estado anunciou o programa Semicondutores RS, que prevê uma série de medidas, como capacitação de mão de obra qualificada e pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.